Olá pessoal, bem-vindos ao canal Andréia apaixonada por animais nós estamos aonde João? Em Costinha, indo pra Lúcia. É isso aí que ele falou, tá? Então a estrada melhorou muito da última vez que a gente veio aqui não era assim, agora olha o asfalto lisinho, olha os coqueiros, gente, tudo onde você olhar é coco, é coco pra todo lado. Ah, hoje mesmo a gente ainda tem que tomar nossa água de coco porque... Que coco gostoso daqui, gente. O cara falou na praia ontem que o coco vem do Rio Grande do Norte. É essa aí. Aí Campina, Arra Braca, né? A entrada aqui da praia da Campina. Mas você não é pra lá? Hã? Você não é pra lá. Mas a gente, como a gente tá na praia do Sena, aí é curto. A gente vai lá em casa primeiro que a gente vai descer pra casa de mamãe. Aí a prova que vocês verem aqui vão saber aonde é a casa de mamãe e a minha casa. Se a gente não achar ela, a gente me acha lá em cima. Se a gente não acha lá, a gente me acha o Cabedelo. Um dos dois lugares vai estar. Um dos dois lugares vai estar. Um dos dois lugares vai estar. Se você quiser conhecer a praia depois, que eu queria ir aqui, o Cabedelo. Um dos dois lugares. Aqui é viveiro de camarão. Ah, é? É, aqui viveiro de camarão. Viveiro de camarão, olha. Hum, que delícia. Camarão é tudo de bom. Você acredita que lá no Rio de Janeiro, mas acho que deu uma safra muito boa de camarão. Porque lá no Rio, o camarão é muito caro. Sempre foi. Mas você acredita que a gente tá conseguindo comprar camarão até por 20 reais? Então acho que a safra foi muito boa de camarão esse ano. Já que a gente veio aqui da outra vez, nós comemos um camarão gigante mesmo. Nossa, que camarão. Aí ele falou que pagou barato. Aqui o preço é bem mais barato. Lá em cima. É o que vem aqui. Lá em cima. Tá aquela lá? Tá aquela lá em cima. Queria conhecer ela um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o coisete. Coisete. Vai passar as tendas aqui. Será que isso aí era o hospital de campanha? Não, não. Não, não. Isso aí é um bebido também. Aham. Pensei que era um hospital de campanha. Não parecia. Não parecia? Não parecia? Aqui, filho, você ganha fazer um hospital de campanha na Paraíba? Não precisou não, né? Só uma exércita aqui. Ah, tá. Lá no Rio foi um escândalo esse hospital de campanha. Não, não. Super escândalo. Meu Deus, como uma pessoa pode brincar com a saúde, com a vida de outra pessoa. É um absurdo. Não parecia que tudo seja política, sabe? Mas a gente não vai confiar nisso. Não. Por causa do quê? Porque tem gente doente de escolar também. Mas a gente não existe. Então a gente tem que ter cuidado com isso pela nossa família. É, claro. E com o nosso seminário também. Quem em cima se cuida aqui. Com certeza, por favor. O desamáscara não é nada confortável, não é legal, mas é necessário. É necessário. É super necessário. Eu trabalho, não sei se ele chegou a te falar, eu trabalho de touca, máscara e luva. É assim que eu trabalho. O quê? Lá vão, né? Trabalho desse jeito. E o quê? Lá vão. Lá vão? É. Aí tem que trabalhar assim, de toda... É, tá direto? É. Toda equipada. Ó, direto é na senhora da guia. Pra entrar na lágrima, né? Olha o pessoal assim que tem aqui e o pessoal aqui. Lá na guia. Na vontade. Na outra. Lá na guia. Aqui é. Olha a entrada aqui e saiu esse saco. É tudo lindo. Então é isso aí pessoal. Vai, isso aqui é. A gente já chegou em Lucena? Ou ainda... Aqui é. Ah tá. Aqui é a vaquejada. Aqui é a vaquejada. A pessoa faz a vaquejada aqui, ó. É. Vaquejada. É. Aqui é o único que eu conheci na vandeira daquele dia do céu. Ó. A vaquejada. Ah é. Tá escrito minha parte da vaquejada. E o que? O coqueiral da maguaria, mãe? Lá na frente. Ah, legal. Não. Eu conheci o que fez a maguaria. O homem lá na praia falou que os cocos daqui, os que vendem na praia, eles vendem do Rio Grande do Norte e da Bahia. Ah tá. A vaquejada também. É. Pra fazer os cocos daqui, sabe? Ah tá. A vaquejada não fornece pra ninguém aqui. Já faz só pra eles virem. Ah tá. A vaquejada também. 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 Ah, mas a vaquejada de coco boa é aquela que você parte o coco na hora e... É. A vaquejada de garrafa e de caixinha posternaia. Não, não. É ruim. Não é natural. Industrializado não faz, né? Bota química ali. Claro que posso. Senão a água ia azedar. Ah. A gente abre aí, hein? Fica bem bonito. Aí é tulecano. Esse menu é tulecano. Olha a usina. Ah... Passa lá. É. 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 Olha. 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 Nunca tinha visto isso. O love dos urubus. Até os urubus amam. É. Acho que aí precisa da outra. Ai. Os dois caatinguelos. Vai matar. Vai matar a cobra. O IC é para decortar o caixão. Ah. Depois vem... É. Espião para cortar. Olha o coqueirol, meu Deus, é muito coco Imaginem vocês no avião e eu pego esses coqueiros por aqui A gente queimando Parece um fato como ficou aqui O avião deve passar aqui por cima, assim Olha, meu Deus, olha o coqueirol da Maguari, porro Olha, coisa mais linda Olha quanto, a gente estava achando que tinha muito Olha isso aqui, tudo isso aqui é coqueirão Maguari Olha, é pouco, olha Olha, dá Maguari, tá, gente Olha aqui, gente Olha o cara colhendo os coco lá Olha, gente, olha os caras pegando coco ali Olha, aqui, gente, o pessoal Caraca, eu nunca vi tanto coqueiro na minha vida Olha isso, gente, não acaba nunca Olha Daí que viram aqueles produtos que você usa de coco da Maguari Vem daqui, olha Agora você está vendo da onde que veio, olha Está vendo, né? Aquele coco ralado Aquele... é... tudo que você usa de coco Olha, olha E tudo roçado ali embaixo pra não dar cobra, né? Tudo roçado O funcionário não sempre ficava O povo veio do Rio Grande do Norte O povo veio do Rio Grande do Norte Não, vem do Rio Grande do Norte também Ah, também, né? Isso aqui não Olha Aqui é o carro do Norte Porque tem a música e manda até pra Cicaturas, né? Ah No Estados Unidos Eles saem do Norte do Norte Isso é muito fofo, gente Lá acaba a música E lá do outro lado da pista também, olha Aqui, olha Vocês estão vendo aqui A desse lado dos coqueiros vai pra lá também, olha Cicaturas Cicaturas Aí, olha Aqui é o de Rio de Janeiro para o Sena e para o João Pessoa A gente vai pegar direito aqui? É Olha lá, do outro lado da rua também tem Claro Não acaba nunca Não, tem tudo lá na rua Lá na frente é o mar? Lá? Lá Aqui, esse aí pode o Sena agora Ah, tá Parece que no final a céu Até o negócio de coqueiro, olha Negócio ali da... Aí está acabado isso aí Porque era bem injustiça É pouco pra todos os lados Eu não sei É aí, olha Ai, tá passando o Tio aí, olha Olha lá, olha Ai, meu Deus Ai Gente, coisa mais linda Tanto coqueiro Olha